E aí no canal aí seja bem-vindo a mais um vídeo, bom rapaziada, vídeo de hoje é, por que não assistiu o vídeo anterior aí rapaziada É, eu tinha uma pop 110, beleza, até vídeo aí pode, anteriormente que você vai ver Uma pop rapaziada, eu negociando esse unozinho aqui, esse uno na verdade já foi meu, entendeu Eu vendi pra esse cara, agora eu fui e apanhei de volta Unozinho só arrumadinho rapaziada, beleza Vou mostrar ele aqui pra vocês aqui como é que ele tá, ele tá em dias É 2003 o ano dele Mas antes de começarmos o vídeo rapaziada, vamos começar a mostrar ele E pra vocês aí deixar um like aí se você viu no canal, ativar o sininho de notificações, beleza Os quatro pneus, tudo novo, o step também é novo Beleza, vou mostrar aqui por dentro, vou abrir a porta aqui Mostrar logo esse pneu aqui, ó, aqui atrás também, ó, tudo novo rapaziada, ó Tudo novo esse pneu aí, o Fiat Unozinho 2003, duas portas, ele é básico Fica aí, cachorro, não pode abrir a porta do cachorro, já entrou Pode abrir a porta do carro que ele entra Deixa eu abrir um pouco aqui o brilho, é manualzinho, é básico Mas tá arrumadinho rapaziada, ó, tá com Cento e cinquenta e um mil rodado, uns quebradinho Tem um radinho aí Negocinho, tem a breitinha aqui, ó Beleza Isso aí rapaziada, ó Ligar a chave aqui, ó Uma chave aqui, assim, ligar o farol, ó Aqui, ó Ligar, ligar, ó Deixa eu ir na mágica Aí como é que tá aí por trás dele, tudo Belezinha o carro Em cima Tá meio escuro um pouco, só que se eu ligar aqui a luzinha Meio, acho que não Só na primeira partida, pessoal Calma, essa Essa zoada dele, rapaziada É a descarga dele que tá furada embaixo Mas o motor dele tá só o chadinho Mostrar aqui o motor dele pra vocês Vou abrir aqui Vou abrir o capô Vamos lá Bota só o filé, ó Só a primeira partida A trava Deixa eu abrir Só com a mão aqui fica meio difícil Olha aí, rapaziada Como é que tá top O motorzinho dele Bateria nova Apagada que eu coloquei Tinha vídeo dele aqui no meu outro canal Quando ele era meu, logo de primeiro também Que eu tinha outro canal O canal eu perdi, entendeu? Aí agora eu apanhei ele Vou começar a fazer vídeo dele também nesse canal aqui, beleza? Motor, tá filé ou não tá, rapaziada? É isso aí, ó Inscreve no canal aí, rapaziada? Deixa um likezão Deixa um likezão Deixa um likezão Deixa um likezão Tem uns vídeos bacanas aí Beleza? Sai o anozinho aí, ó 2003 Só o filézinho Top de linha Vai ter muito vídeo aí bom aí pra nós aí Botei esse pano ali, rapaziada Só pra não mostrar a prata Top, 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 top Até aí, rapaziada Fui